Hino 570 do cantor cristão mais um obreiro, abra o seu cantor cristão no Hino 570 e louvemos ao Senhor. Titulo do Hino mais um obreiro. Mais um obreiro escuta a tua voz Jesus e quer entrar na luta seguindo tua luz. Tem força diminuta, mas crendo em tua cruz, os planos executa que teu amor produz. Senhor, desperta e chama, sem feiros mais e mais. Pois tua vinha cama, o servo e leal que leve em tua fama. De amor, perdão e paz. Ao mundo que Deus ama, com graça e amor verás. Ao servo teu da graça, revida de poder. Que a tua obra faça visando teu querer. Proteste da desgraça, de sua fé perder. Reverte da coraça, do teu real poder. Concede-lhe justiça e o nobre coração. Que escape a vil cobiça em toda ocasião. Que tenha fé sobremessa contigo em comunhão. Fiel na santa liça, vencendo a tentação. Tchau. 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 Tchau.